Já Já Não há Palavras que me embalem Até adormecer Já Não há Poemas que me falem De amor e bem querer Não há mais promessa Que Me façam Sonhar Não há mais Para sempre Em que acreditar Já Não há Sentimento Não há Nada que te Faça Jamais Já Não há Esse olhar Esse olhar Perder Já Não há Corpos Abraçados Até amanhecer Não há Sentimento Não há Não há Não há Nada que te Faça Mal Já Já Sentimento Já Não há Sentimento Não há Não há Nada que te Faça Amar Já Não há Sentimento Nesse olhar Não há Não há Não há Não há Nhan Nhanh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto